A carta escrita por Adriana Decker está nas mãos do delegado Nilton Cesar da Silva, da delegacia de Biguassu. Ele é o responsável pelas investigações da morte de Jean Decker, que aconteceu no dia 7 do mês passado. A carta já foi anexada ao inquérito policial e traz como principal novidade o fato de Adriana acusar o amante pelo assassinato do marido. O teor dessa carta é justamente aquilo que nós já imaginávamos. Agora como nós temos duas pessoas presas, o senhor Alain e a dona Adriana, obviamente que um vai começar a jogar contra o outro. O advogado de Adriana ainda não teve acesso à carta, mas ele acredita na inocência de sua cliente. Segundo ele, Adriana tem colaborado com as investigações e só não participou da reconstituição do crime porque não foi avisada com antecedência. Ela prestou depoimento, participou de todos os atos investigatórios. Não há nada que ela esteja escondendo. Segundo o delegado, a contribuição da defesa para a investigação do crime tem sido complicada. Além disso, ele ainda pretende investigar melhor a questão da carta escrita por Adriana, já que ela teria mudado a versão dos fatos. No início, segundo o delegado, ela disse se tratar de um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Acreditamos aí que também, no decorrer dos dias, até o prazo limite que nós temos para encaminhar o inquérito para o fórum, nós teremos aí, de repente, uma nova carta, desta vez, feita pelo senhor Alain. Adriana Decker permanece presa na delegacia de Antônio Carlos desde o dia 26 do mês passado. De acordo com o advogado de defesa, ele já deu entrada no pedido de habeas corpus, que deve ser julgado amanhã pela manhã. Se não conseguir o habeas corpus, Adriana permanecerá presa pelo período de 30 dias, o suficiente para a conclusão do inquérito, que deve ficar pronto na semana que vem. Jean Carlos Decker tinha 33 anos e era responsável pelo setor de informática na Band SC. Tchau, tchau.